Fala, nação rubro-negra! A Flá TV veio até um restaurante na Barra da Tijuca para cobrir a festa de aniversário do nosso querido Vegetta. O apresentador foi prestigiado por nomes como Zico e Pet. Tá bom pra você? Confira tudo o que rolou! Vegetta, como que é pra você poder comemorar o seu aniversário com craques, ídolos e também eu quero que você passe essa lista aí dos seus convidados pra nação rubro-negra ficar sabendo. A lista tá linda, né? Vou começar pelo patrão Zico, né? Que já é top! Aí depois Pet, depois a Tirson. Mas o quê? Pra mim, o sábio só não vê que ele tá aí no Espírito Santo. Ele falou que de coração ele tá aqui. Então eu já tô realizado assim. E é muito louco, assim, porque eu tô com um amigo de infância aqui que a gente nunca imaginava que isso ia acontecer, né? A gente conversava sobre os ídolos, a gente tinha essa resenha, essa admiração e hoje é isso, faz parte da minha realidade. Então, de certa forma, é... É o que eu sempre falava no canal do Zico e serve pra Flá TV também. A gente realiza o sonho de muita gente. Fala um pouquinho sobre o Flá Lavegetto. O Zico recebeu uma homenagem, o Paisão foi lá, conta um pouquinho. O que você achou? Vocês perceberam que eu dei um pane no sistema, como diria a Pitch? Eu fiquei assim, sem... Eu não esperava bem. Nada! Eu fiquei sem chão. Poxa, é... Felizmente já gravei com muita gente que eu admiro muito, respeito muito. Você fica nervoso e tal. Mas eu nunca tinha feito assim com o meu pai de surpresa. Então, eu fiquei muito emocionado. Agradeço muito a vocês. Todos sabiam. Todos... A equipe... Preciso confessar aqui que a equipe combinou de não dar parabéns. Você achou estranho? Eu achei estranho. Mas eu fiquei assim... Ah, vai que a cultura da Fá TV... Trabalho é trabalho. Ninguém comemora parabéns. Tudo bem. Beleza. É, e aí eu fiquei de boa. Mas aí, felizmente, não é a cultura. A cultura é bater bolo, bater parabéns. Então, foi super legal. Fiquei super feliz. Obrigado. E falando sobre Zico, conta pra gente como é que você conheceu ele. Como é que tudo começou também com ele no canal dele. É, eu o conheci mesmo fazendo teste pro canal. Fui chamado, não sabia pra que que era. Graças a Deus eu fui. Teste cego. E aí, eu conheci e foi de primeira, assim, uma química, uma energia muito legal. Ele é muito receptivo. Eu fico muito... As pessoas ficam assim, fica nervoso com ele? Não. Eu fico à vontade. Eu fico motivado. Ele puxa de mim o melhor. Então, acho que no Flala, vocês vão poder perceber isso. Quanto à vontade a gente fica um com o outro. Até hoje em dia, é uma troca. E eu conheci assim, mas eu fiz escolinha do Zico um tempão. Fui aluno. Então, lá tem mural. No mural tem quadro que eu tô lá. Então, assim, tem essa ligação por isso. De vestir a camisa mesmo. CFZ, Zico, ele ali. Vestir a camisa. Sou um soldadinho. Vestir. Tem uniforme. E agora, falando sobre esse evento aqui, prestigiando o Vegetta, enfim, do lado do Patch. Todo mundo reunido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse dia hoje. E também, hoje a tarde, você passou a tarde com ele lá no Flala Vegetta. Eu queria falar um pouquinho desse dia. É, ele é um seno humano excepcional, né? Um garoto maravilhoso. A gente teve um entendimento muito bom durante quase cinco anos. E se tornou, pra muita gente, ele é irmão dos meus filhos, né? E ele, a gente fica feliz de ver esse trabalho que ele tá fazendo na Flá TV. É um grande rubro negro. Não sei se ele já levou o Sávio lá, já? Não, ainda não. Eu vou ter que ligar pro seu Bertolini pra levar o Sávio lá. Porque o Sávio é o grande ídolo dele, né? E ele, a gente fica feliz de ver o sucesso. Tomara que continue assim. É muito legal ver todo esse pessoal aqui prestigiando o aniversário dele. É sinal de que ele é querido. Por último, Zico, o que que aconteceu? O que que o Vegetta te conquistou que você levou ele pro seu canal? Ah, ele mentiu, né? Bastante. Porque ele falou que era isso e não era. E aí conquistou a gente. Então, vai lá. Um cara que mostrou personalidade pra poder ser convidado pro nosso canal. Ficou bastante tempo. Ficou bastante tempo. Então, deu resultado. Eu vou ser assim, quero ser isso e tal. E tá tudo bem. Não era nada aquilo. Deve que ensinar tudo pra ele. Pet, como é que é pra você tá aqui comemorando esse aniversário com o Vegetta? Do lado de Zico. Boa noite. Olha o trabalho que o Vegetta tá me dando. Tô suando. O trabalho que ele tá me dando na vida. Meu, dor de cabeça. Suou todo dia. Mas tudo bem, aguento. Cara bom. Gente boa. Tirou no lazer, né? Ainda me deu uma alegria hoje. Ele. Ah, é? Qual? Perguntei ele quantos anos ele tá fazendo hoje. Ele falou 34. Eu digo, mentira. Não, 34. Eu digo, que bom. Estou bem pra caramba. olhando pra sua cara. Aí ele disse que não. Ele disse que parece mais nova. Mas não acredito. E ele pediu pra eu comentar aqui sobre o primeiro desafio de falta, né? Do canal. Como é que foi? O canal que ele estava dirigindo na época. Foi bem. Foi bem. Acho que... E ele? O desempenho dele? Que era o primeiro vídeo dele. O resto, vocês já sabem. São brasileiros. Uma... Beleza. Pra não dizer... Começa no B. Começa com a letra B. Entendi. Repete. Desconcentrei. Jeta, desejo muita saúde pra você. Um grande abraço. Amor. Paz. E... Fala menos besteira. Apesar que eu gosto de você, mas, pô, menos, tá? E pra nação, um grande abraço. Feliz 2022. E... E... As melhores coisas que vocês desejam que se conquistam. Que concurem e se realizam esse ano. Grande abraço. É isso, nação. Um beijo. Flá TV é mais Flamengo pra você. É isso, nação. 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 Obrigado.